Música Mais um Natal chegou! Que alegria que é esperar o Natal, não é verdade? É uma alegria única, porque nós somos todos comovidos por esse sentimento de gratidão Por esse sentimento de alegria, por esse sentimento de confirmação Essa confirmação de que Jesus nasceu E é mais um ano que a gente espera essa data tão especial E a gente se entrega em oração, agradecendo a Deus por mais um Natal em nossas vidas Mais uma vez, vamos nos propor a viver esse sentimento pelo resto do ano Esse sentimento de amor, esse sentimento de gratidão O sentimento de união, vamos levar pra mais um ano É tão simples viver bem e viver feliz A gente é que complica Vamos parar de complicar? Vamos viver um dia de cada vez Com o coração aberto, com o coração agradecido E tendo a certeza de que tudo Deus vai providenciar Eu tenho essa fé e a cada ano mais um Natal reafirma toda essa certeza no meu coração E eu espero que reafirme no seu também Quero agradecer o carinho de todos vocês por mais um Natal juntos Quero desejar de todo o meu coração um feliz Natal Que seja o melhor Natal da sua vida E que esse Natal, o seu Natal, o meu Natal, o Natal de todos nós Se estenda durante todo o ano até o próximo Natal Muito obrigada sempre pelo carinho de vocês Feliz Natal pra você e pra toda a sua família Que a paz de Deus entre no seu lar hoje e fique aí pra sempre Beijo enorme no coração de cada um E Feliz Natal! E aí